Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente segunda-feira, é uma semana de muita produtividade para todos nós. Nunca é demais pedir o like e eu peço o seu like humildemente para você fortalecer cada vez mais o nosso canal. Se puder também copiar o link aqui do canal Wendel, meus amigos, e colocar nas suas redes sociais, nos grupos do Bahia, do WhatsApp, do Telegram, vai fortalecer muito. E se você ainda não conhece o nosso canal, gostou do conteúdo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Somos mais de 4.600 rumo aos 5.000 inscritos e espero que dê tudo certo para a gente chegar. Já pensou chegar um pouquinho antes do jogo do Brasil na Copa do Mundo, aos 5.000? Acho que vai dar, não vai dar não? Então joga duro e arrebenta no like se inscrevendo no canal. Meus amigos, a nossa pauta é sobre a trigésima quinta rodada e também os bastidores do Bahia contra o Brusque. Os bastidores do Esquadrão de Aço, alguns pequenos trechos para que a gente possa aqui dar um ponto de vista sobre os vestiários do Esquadrão de Aço. Vamos começar com a rodada das rodadas? Meus amigos, a minha opinião é que a trigésima quinta é definidora. Ela pode colocar na Série A o Grêmio, pode colocar o Bahia também na Série A praticamente. Wendel, mas matematicamente ainda não há a certeza, mas emocionalmente a confiança fica lá em cima. O Esquadrão de Aço, por exemplo, se conquistar um resultado positivo contra o Grêmio nessa trigésima quinta rodada, seja ela um triunfo ou um empate, o Bahia parte para dois jogos na Arena Fontenova. O Esquadrão de Aço na Arena Fontenova nós sabemos que tem muita força. Força da torcida e confiança dos jogadores. Meus amigos, o Grêmio também, caso vença o Bahia e tomara que não aconteça, ele vai com certeza já estar na Série A no próximo ano, chega uma pontuação de 60 pontos, né? E aí vai conseguir com tranquilidade chegar na Série A, até porque joga contra o Brusque, por exemplo, que não está ganhando de ninguém. Então o Grêmio fatalmente estará também já na Série A vencendo o Bahia e o Bahia também vencendo o Grêmio. Meus amigos, a trigésima quinta rodada também traz jogos interessantes, por exemplo, que é o Sport contra o Vasco da Gama, quem vencer, na minha opinião, também dá um passo muito importante, principalmente a equipe do Vasco da Gama. O Sport vai ter que caminhar mais um pouquinho, mas a tabela do Sport é ruim esses dois jogos, o Vasco e o Londrina. Depois acalma mais, pega o Operário e aí, meu amiguinho, o Sport pode definitivamente entrar aí nessa zona do G4. Meus amigos, trigésima quinta rodada, eu estou chamando de a rodada das rodadas. Jogando do Rio e arrebentando, vou colocar aqui na tela os jogos, vou colocar os jogos principais. Tem três jogos aqui que são jogos, assim, fundamentais para o nosso Bahia. Criciúma e Ituano no sábado, 19 horas. Criciúma e Ituano estão também lutando aí para subir para a Série A. Eles ainda têm oportunidades, principalmente o Ituano, que é a melhor equipe até agora do segundo turno, em termos de pontuação, e o futebol também, bem interessante a equipe do Ituano, cresceu bastante. Criciúma joga em casa e aí faz o jogo da vida. Tem o Sport, o Vasco da Gama no domingo e no mesmo horário, o Grêmio e Bahia, 16 horas. É a rodada das rodadas, sem dúvida. Os outros jogos não são jogos tão, assim, interessantes para a gente dar uma secada. Por exemplo, o Guarani CRB joga na terça-feira, né? A rodada das rodadas começa na terça-feira. O Guarani CRB é um dos adversários do Bahia, na Arena Fortinova. Chapecoense contra o Sampaio e o Sampaio Correia joga em casa. Pode impulsionar aí o Sampaio já na terça-feira e dar pressão nos adversários. Operar e Brusque é o jogo de Série C, já praticamente. Eu acredito que esses dois estarão caindo. CSA em Londrina faz o jogo da vida também. O CSA está muito próximo da Série C, o CSA. E o Londrina, se perder para o CSA, já era, né? Desiste do sonho. Chegou a se aproximar, animou a Série B, inclusive, né? Porque o G4 ali, com os quatro grandes, estava muito confortável. Mas, de repente, o Londrina chegou e o Londrina chegou de arrasto, né? Trouxe uma galera junto com ela. Trouxe o Ituano, trouxe o Sport, trouxe o Criciúma, o Sampaio Correia. Então, o CSA joga em casa. Se vencer, tira o Londrina e ir da disputa, né? Mas, está difícil para o CSA também. Vila Nova e Cruzeiro. Vila Nova é uma das equipes que o Esquadrão de Aço vai jogar ainda. Na Arena Fonte Nova, o Cruzeiro já é campeão. Novo Horizontino e Náutico. É um jogo que não vale muita coisa. O Náutico de Série C. E o Novo Horizontino, para permanecer na Série B, acredito que vai permanecer. Tombense e Ponte Preta são duas equipes também que estarão na Série B do ano que vem. Então, os jogos interessantes aí são esses. Criciúma e Tuano, Sport e Vasco da Gama, Grêmio e Bahia, justamente no final de semana. O Bahia tem aí uma semaninha boa para treinar, ajustar o Barroca, identificar pontos de melhoria, colocar do jeito que ele quer, para justamente a gente tentar conseguir uma pontuação. Na minha opinião, o Grêmio é favorito, é evidente, joga na sua arena, é forte lá. Então, o Esquadrão chega lá como um time para tentar buscar a pontuação. Perder jamais, pontuar sim. Seja ele três ou seja ele um ponto. Favoritismo está do lado do Grêmio, mas nada impede que o Bahia possa vencer o jogo. O futebol demonstra diversas surpresas. Agora, o Grêmio é muito favorito, acredito que também não. O Grêmio também sofre com futebol, não tem um bom desempenho, mas joga dentro de casa. E é por isso que dentro de casa o Grêmio é favorito, não somente contra o Bahia, mas com qualquer equipe da Série B que vai jogar lá, com exceção do Cruzeiro. O Cruzeiro, de fato, foi a grande equipe da Série B de 2022. Mas os demais, não. Os demais, o Grêmio, de fato, é favorito. A atmosfera é uma atmosfera de final de competição, né? Grêmio e Bahia fazem uma partida que, se o Grêmio vencer ou o Bahia vencer, estarão na Série A. Eu acho que os dois estarão, mas há uma antecipação aí e mais tranquilidade, beleza? Meus amigos, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro está aí, ó. Grêmio, 57, Bahia, 56, Vasco da Gama, 55, Sport, 52. O Sport, quinto colocado, está muito próximo aí do Vasco da Gama, vão se encontrar. E há quatro pontos do Bahia. O ideal seria um empatezinho aí, né? Um empatezinho seria massa. Garantir o Bahia ainda na segunda colocação e o Bahia partiria aí para a Arena Fontenova ganhar, tentar vencer e conquistar seis pontos. O Ituano com 51 pontos, também está na briga. Sampaio Corrêa vai dar uma pressão. Se vencer a Chapecoense, vai para 52, encosta no Sport e aí começa a secar a galera. Criciúma tem um jogo contra o Ituano para, justamente, avançar, né? Se vence o Ituano, o Criciúma joga em casa. Se vence o Ituano, aí, inclusive, passa. É um jogo de seis pontos, né? Para o Criciúma e para o Ituano. O Londrina tem um jogo contra o CSA. É o jogo lá em Alagoas. O Londrina, se perder, não tem mais oportunidades aí, com certeza, de estar na Série A ou pelo menos brigar até a última rodada para tentar conquistar na vaguinha. Meus amigos, que beleza! Deixa o like jogador e arrebenta. Conto com você nesse like. Vou colocar na tela aqui, ó, papá. É, claro. Os nossos bastidores para a gente reagir um pouquinho. O que eu quero mostrar nos bastidores aí? É, é esta atmosfera, né? Que eu acredito que em cada jogo do Bahia acontece, sobretudo na Arena Fonte Nova. Mas, neste jogo contra o Brusque, era fundamental e algumas palavras são importantes para motivar os próprios atletas, um tentando motivar o outro. Quando a gente assiste, motiva o torcedor, sem dúvidas, né? Motiva o torcedor, a gente fica bem alegre, né? E motivado. E também a gente pode usar algumas palavras dos jogadores para trazer para o jogo contra o Grêmio no domingo. Wendell, jogador e arrebenta aí, mostra pra gente trechos, tá bom? Trechos são pequenas partes aí do bastidor do Esquadrão de Aço, que inclusive está disponível na TV Bahia, na íntegra, todo, todo o conteúdo dos bastidores do Esquadrão. Agora, nós vamos mostrar somente pequenos trechos, na qual eu já agradeço e dou os créditos à TV Bahia pela produção dos bastidores do Bahia, um Brusque zero. Jogador e arrebenta um ideal. Todo jogo a gente tem que levar isso aí. Vamos lá. Vamos fechando. Aqui é o capitão. Eu acho que tá na hora da gente fazer um grande jogo, não sofrer bom. Mas tem pra aí que a gente vem sofrendo gol, velho. Então, começar lá da frente, a gente, atacante, marcar bem, e o Cláudio já tá fechando tudo, velho. Vamos fazer um jogo sem tomar gol, vamos, vamos. Boa, hein. Uma certeza que eu tenho nessa vida é que ninguém faz nada sozinho, hein. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo ajuda o outro. Se você for ajudado, ajuda seu companheiro, caralho. Desde campo, é ajuda. O tempo todo ajuda. O tempo todo compensação, vamos pôr no sofá. Ajuda seu companheiro dentro de campo. Ninguém consegue nada sozinho aqui, caralho. Então, vamos entrar lá e vamos resolver essa porra, hein. Vamos resolver, hein. Quantas coisas a gente já passou desde o começo do ano. Um momento muito mais difícil que esse aqui hoje. Essa nágia é muito legal, né? Lembra lá no estadual, quando a gente entrou por risco de ser rebaixado? Te meteu quatro no líder. Que não tinha perdido um jogo, que tinha nem empatado. Sofreu um ataque no ônibus e entramos. O cara quase perdeu a vida. A gente foi lá e ganhou a porra do jogo. Hoje a gente tá o campeonato todo no G4. Nego falando que é por sorte. Sorte ao caralho. Quer que fica 33 rodadas no G4? Porra. Vamos lá dentro hoje. Dedicar pra caralho. Todo mundo junto. E ganhar os três pontos que a gente ganha. Tá aí, meus amigos. Esse grande momento do Esquadrão de Aço. A fala do Jacaré, né? Sobre a questão de não tomar gol. Não é pra tomar gols. E aí ele se compromete, inclusive, a marcar. O Jacaré cresceu muito na competição também com relação à postura dele de não somente ficar ali no ataque. Ele volta, vai até a lateral também, ajudando o lateral na marcação, né? Então, e ele fala uma coisa certa. O sistema defensivo do Bahia, ela não é somente da linha de defesa, né? É de todo mundo. Então, a marcação iniciando no ataque, a bola chega quebrada e dificulta o adversário. O Luiz Otávio chama atenção ao jogo coletivo, de um ajudando o outro, um chamando a atenção do outro. E o Daniel fala sobre as dificuldades durante todo o ano. Eu só assim, discordo um pouquinho do Daniel, que eu acho que esse momento é o mais complicado do Bahia. Esse é o mais complicado em termos de jogar bola, né? De jogar bola. Desempenho no campo. A equipe do Bahia sentiu demais. Ficou cinco jogos muito ruins. Dos 15 pontos, somente três pontinhos de nada. Mas, ele cita uma coisa muito importante, foi o ataque do ônibus. Que ali, de fato, foi o momento mais difícil do Bahia, na conjuntura, né? Na conjuntura. Mas, em termos de campo, tanto é que ele falou, né? Que foi lá pro campo, mesmo com um acidente muito grave, foi lá e venceu. Mas, hoje, o Bahia sente um pouco a pressão. A pressão de estar próximo da Série A também, a queda técnica do Bahia, a queda física. A falta de treinamentos aqui, parece que se conheceu ontem, né? Por conta da falta de treinamentos do Guto e também do Anderson. Claro que eles treinavam, mas treinavam muito mal. E o Bahia parece o equipe de início de temporada. Mas, o Barroca tá aí pra tentar ajustar neste pouco tempo que ele tem. Tem a fala também do Matheus Bahia, no incentivo também da galera. Tem a fala também do Danilo Fernandes, que embora esteja se recuperando. O Matheus Bahia também já está em processo final de recuperação. Mas, o Danilo só joga o ano que vem, né? E o Danilo esteve lá também, batendo a resenha, incentivando a equipe do Bahia, que venceu o Brusque por 1x0. Voltando, a lembrar a galera que quer ver os bastidores todos. Galera, ó, TV Bahia, beleza? TV Bahia, coloca aí na barra de consultas, TV Bahia. Com certeza você vai assistir os bastidores do Bahia 1, Brusque 0. Jogo muito importante e determinante para o Esquadrão de Aço caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Embora não esteja, mas seria muito pior se fosse um empate ou uma derrota. Se não aconteceu, graças a Deus, o Bahia venceu e aí o ambiente ficou mais leve. O ambiente está mais tranquilo para que o Bahia possa, de fato, jogar contra o Grêmio. Tem uma semana de treinamento para poder se ajustar, conhecer um pouco mais a equipe do Grêmio, né? Para chegar lá na Arena, em Porto Alegre, e fazer um bom trabalho. Quem sabe conquistar pontos importantes para esta reta final da competição. Meus amigos, joga duro e arrebenta no like. Que beleza, hein? Todo mundo likezando com a gente, claro. Todo mundo likezando. A galera que puder também copiar o nosso link e colocar nas redes sociais do Esquadrão de Aço, no seu WhatsApp, no seu Telegram também. E se você gostou do conteúdo e não conhecia o canal, chegou aqui através de indicações do YouTube, por exemplo, ou então nas redes sociais espalhadas aí da galera. Muito obrigado. E se inscreve, venha fazer parte da nossa família. Somos mais de 4.600 inscritos. Falamos sobre os bastidores do Esquadrão de Aço e também desta 35ª rodada que eu chamo de A Rodada da Rodada. Meus amigos, muito obrigado e até o próximo conteúdo. Uma excelente segunda-feira de muita produtividade. Valeu!